Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Celebridades da Web. Sem mais delongas vamos ao vídeo de hoje. A modelo Nana Gouveia, de 47 anos, uma das maiores musas brasileiras dos anos 1992 mil, postou uma foto em que aparece de top lésia em praia para ensaio à beira-mar. O clique foi divulgado no Instagram, na noite desta terça-feira 27, ensaio novo pronto pro off. Começa amanhã. Tá lindo! Escreveu ela, que aparece de costas e sem a parte de cima do biquíni, citando que o ensaio faz parte do seu perfil na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans. Nana ainda usou o hashtag se elogiando na legenda do post, com adjetivos como linda, maravilhosa, deusa, perfeição e perfeita. Em janeiro, inclusive, Nana foi ao seu Twitter contar que perde uma grande quantidade de seguidores toda vez que posta uma foto sensual em seu Instagram e disse que acredita que a queda de seguidores seja por causa de mulheres ciumentas. É inacreditável a quantidade de seguidores que eu perco no Instagram toda vez que posto uma foto mais sensualzinha. Uma amiga minha que cuida do OnlyFans e de duas famosas aí no Brasil, me disse que as mulheres dos caras pegam os telefones deles e dão unfollow e até bloqueiam. É isso mesmo, gente? Contou ela. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, compartilha e até o próximo vídeo.